Música Uma visão testemunhada pelo apóstolo João e descrita em Apocalipse capítulo 12 versículo 1 Aparecerá nos céus no próximo dia 23 de setembro de 2017 Em Lucas 21 versículo de número 25 Jesus diz o seguinte a respeito da sua segunda vinda no fim do mundo Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas Jesus diz que estes sinais indicarão à humanidade que estaremos muito próximos do seu retorno Em Gênesis capítulo 1 versículo 14 é declarado Diz-se também Deus, sejam feitos luseiros no firmamento do céu Que separem o dia da noite e sirvam para sinais e que distinguam as estações, os dias e os anos Deus diz nesta passagem que um dos propósitos das luzes do céu é o de dar sinais à humanidade A palavra sinais no grego é simaion E sua raiz encontra-se na palavra semáforos Sema igual a sinal, mas foros igual a condução Quando você está dirigindo e vê aquelas luzes Elas mostram a você como se encontra o trânsito à sua frente Ou seja, elas te instruem sobre coisas adiante que você não poderia ver naturalmente Os planetas também podem ser considerados luzes do céu Porque refletem a luz do sol E quando olhamos para o céu noturno Eles assemelham-se às estrelas Por refletirem a luz do sol Os planetas são referidos por algumas pessoas como estrelas errantes Em Mateus capítulo 24, versículo 3 Os discípulos perguntam a Jesus Diz-nos quando sucederá isto E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Lucas 21, 7 Então interrogaram-no Mestre, quando acontecerão estas coisas E que sinal haverá quando estiverem para acontecer? Alguns versículos a seguir Jesus diz Depois haverá extraordinários sinais Lucas 21, 11 E em Apocalipse 12, 1 É descrito um grande sinal Apocalipse 12, de 1 a 2 Depois apareceu no céu um grande sinal Uma mulher vestida de sol Com a lua debaixo de seus pés E uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça Ela estava grávida E clamava com dores atormentada para dar à luz Vejamos agora o quão diferente será o modo Em que as constelações estrelas nos céus Se aliarão daqui a poucos dias Em 23 de setembro de 2017 Vemos que a constelação de Virgem Em 23 de nove de 2017 Terá o sol por trás Como se fosse um manto Ou suas vestes Também podemos observar que a lua está debaixo de seus pés Em 23 de nove de 2017 Acima da cabeça de Virgem Vemos também a constelação de Leão Que contém nove estrelas Perto dessas nove estrelas Vemos os planetas Mercúrio, Marte e Vênus Uma vez que planetas reflete a luz do sol Para um observador Que estivesse aqui na Terra Estes assemelham-se a estrelas, amados Logo, parece haver 12 estrelas Perto da cabeça de Virgem Portanto, em 23 de nove de 2017 Teremos a mulher Ou a constelação de Virgem Vestida de sol A lua debaixo de seus pés E perto da sua cabeça As 12 estrelas Como pode ver na ilustração Do programa Stellarium Precisamente ao mesmo tempo Júpiter Que é conhecido como o planeta rei No nosso sistema solar Estará bem perto do ventre da Virgem Exatamente no local de onde uma criança nasceria Isto é uma representação simbólica Do nascimento de Jesus Cristo O rei do universo É assim que as coisas se aliarão Em 23 de setembro de 2017 Tudo alinha-se nos céus Exatamente como na visão Que João descreve em Apocalipse 12.1 Segundo astrônomos Que estudaram o modo Como essas diferentes constelações Têm se movido Este acontecimento é ímpar E esta será a única vez Que se verá os astros alinhados Desta forma Em 20 de novembro de 2016 Júpiter deslocou Para dentro da constelação de Virgem Perto da zona do ventre Poderíamos entender isso Como uma representação simbólica De Jesus Cristo Rei Representado pelo planeta Rei Júpiter Entrando no ventre da Virgem Representada pela constelação de Virgem Júpiter movimenta-se Inexplicavelmente dentro da Virgem E por fim sai completamente da Virgem 42 semanas depois Em nove de setembro de 2017 Uma gestação humana normal Dura cerca de 42 semanas Logo, o período de 42 semanas Em que Júpiter estará dentro da Virgem Será o mesmo que um período normal De gravidez E do nascimento de um ser humano Cerca de duas semanas depois Em 23 de setembro de 2017 Temos uma lua debaixo dos pés da Virgem Com uma coroa de 12 estrelas E vestida de sol Exatamente como o apóstolo João Descreve em sua visão relatada Em Apocalipse 12.1 Trata-se de um sinal Que os céus nos darão De que os acontecimentos proféticos De Apocalipse aproximam-se rapidamente Exatamente o que acontecerá Ninguém sabe Mas que é algo ímpar e extraordinário Até mesmo astrólogos não cristãos O confirmam Mas ele se respondeu Aseguro-vos que Se vocês se calarem As próprias pedras clamarão Lucas 19, versículo 14 Deus vos abençoe Compartilhe esse áudio Abençoe o máximo de vidas possíveis O fim está próximo O fim está próximo O fim está próximo